Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te contar que o presidente Alberto Guerra agiu. Mais uma vez ele deu uma demonstração importante de que está atento a tudo que está acontecendo no bastidor gremista. E eu preciso te contar mais um capítulo dessa história que começou lá atrás com o episódio Adriel, mas que está vindo, sendo contada por vários novos fatos, passando pela entrevista ontem do Renato colocando a diretoria contra a parede e agora chegando numa visita do presidente no CT. Ele saiu da arena e foi para o CT, inclusive assistiu o treinamento. Já te conto com detalhes, antes só te informo que esse vídeo aqui é em parceira com a galera do Aposta Ganha. Quer brincar e te divertir? Eu tenho uma bonificação lá, 5 pilinha, para tu começar a brincadeira. Me chama lá no Instagram, me manda uma direct que eu te mando essa bonificação para tu conhecer a casa e 5 é por conta do JB. Gente, vamos lá. Situação é a seguinte. Tudo começa no episódio Adriel, né? Todo mundo sabe o que aconteceu, o Kalef comunica o afastamento dele por punição, 4 atos de indisciplina, chega no Renato, Renato escancara que tem bronca com o empresário. O assunto meio que foge do controle, tem uma segunda entrevista do Renato que ele também passa meia hora falando mal do empresário e do próprio Adriel, o jogador faz vídeo e tudo mais e o presidente, claramente, no podcast do Denilson, desautorizou, pelo menos não abonou a condução do episódio. Ele até fez meia culpa, disse, olha, eu me incluo nisso, mas o Grêmio deixou o assunto fugir do controle. É óbvio que esta situação claramente não foi agradável para duas figuras, Renato Portaluppi e Paulo Kalef. Os dois acabaram sendo desprestigiados. Eram os dois que estavam lidando com esta situação. Mas o assunto está tendo mais repercussões e não parou por aí. Nesta sexta-feira, sabendo deste ruído que a gente já vem falando há um bom tempo, na sexta, o repórter Cristiano Silva da Rádio Guaíba noticiou, dizendo que existia, inclusive, uma possibilidade muito forte, segundo ele, das leituras e barras de informações que tinha, da queda do Kalef com o Adriel sendo recolocado a goleiro titular do Grêmio. Teve um confronto entre as duas partes muito forte, muito significativo, que a gente até repercutiu aqui no canal. Mas aí, presta atenção no primeiro sinal. Esse embate foi na sexta-feira, por volta das 5h30 da tarde. E a declaração inicial começou por volta das 1h da tarde da sexta. Eu já estou no final da segunda-feira aqui e não teve uma sequer manifestação de apoio do presidente Alberto Guerra. Nada. O presidente não se manifestou sobre esse episódio. E o silêncio do presidente diz muito. O silêncio do presidente grita, neste caso, sequer para sair em defesa. E se ele não está saindo em defesa, está estranha a situação. Ou não. Ou indica muita coisa. Mas, enfim, nós passamos desse episódio e chegamos no Renato. E na sua entrevista coletiva, recolocando o Renato numa situação muito delicada, a diretoria. Eu tratei que ele deu um ultimato. E, na verdade, ele botou todo mundo contra a parede. Ou contrata dois ou três pontas ou não pode cobrar por títulos. E aí isso gera, inclusive, uma reação muito forte, por exemplo, do César Cidadias, que estava maluco e gritando, perdeu a voz de tanto gritar no dono da bola, dizendo Poxa, os caras contrataram mais de 10 jogadores. Entre eles tinha Soares, tinha Carvacho, tinha Cristaldo, tinha Pepe. Gente, Carvacho, Cristaldo, Pepe dá quase uns 50 milhões de reais em investimento. Poucos clubes do Brasil fizeram esse tipo de investimento. O Renato até pode ter razão, mas é óbvio que o jeito que ele colocou não foi legal. E aí eu tenho um bastidor. Algumas pessoas que viram a reação do presidente Alberto Guerra ao escutar o que Renato Portalupe falou. E eu posso garantir pra vocês que o presidente não aprovou a declaração. Ele ficou, sim, bastante incomodado com a situação. E eu tenho mais alguns bastidores, mas tudo que eu posso te dizer é Não caiu bem. O presidente não aprovou. O presidente não olhou e disse, ah, tudo bem, o Renato tem direito a reclamar. Não, bem pelo contrário. Eu sei de pessoas que viram na hora o presidente nessa declaração. Ele estava na arena e ali, tanto na hora que deu a declaração como depois, houve repercussão e um desconforto muito grande presidencial por conta disso. Bom, nesta segunda, reapresentação do elenco. Volta com algumas novidades. O Pepe e o Carvacho treinando no campo. O Boas, né? O Vidya Sante, na verdade, e o Carvacho participando do coletivo. O Pepe tá na volta. O Fábio teve lesão mais uma vez, lesão no tornozelo. Vai parar aí por cerca de dois meses. Mas sabe quem é que estava na casamata assistindo treino? Ele mesmo, Alberto Guerra. E aí, esse é um ponto importante por quê? O presidente Alberto Guerra não vai costumeiramente no treino. Ele tem muitos afazeres na arena, do outro lado da faixa. E ele não está sempre. Vou dar um exemplo claro aqui. O presidente do Inter é meio... O termo aqui não é pejorativo. Mas boleirão, ele gosta de estar no gramado. Na verdade, todo mundo gosta de assistir treino. Essa é a parte mais bacana, mais prazerosa. De ficar ali vendo. O presidente tá sempre lá. O presidente do Inter vendo o treino do Inter não é necessariamente uma... Vamos dizer assim, uma novidade. Ele tá sempre lá. Alberto Guerra não. E Alberto Guerra foi lá hoje. Aí você pode fazer várias leituras. Por exemplo, tem gente que acha que ele foi pra mostrar que os caras estavam unidos. Eu, pra mim, foi pra mostrar o seguinte. Tem chefe e o chefe tá aqui e o chefe tá fiscalizando. Aliás, eu tenho convicção, unindo todos os pontos, que é isso. Por conta do episódio do caso do Adriel, que ele admitiu que não foi legal. Por conta dele não aprovar a situação do Calef. Ou pelo menos dar indícios de não aprovar a briga do Calef numa rádio. Por conta da entrevista coletiva do Renato, que eu sei que, de fato, o presidente não ficou nada confortável. E eu tenho depoimentos de pessoas que estavam por ali com ele, que viram esta situação. E agora ele aparece num treinamento. Pra dizer o seguinte, ó, eu tô aqui. Eu sou o chefe. Isso não quer dizer que ele brigou com o Renato, que ele não detesta. Não, mas é, pra mostrar, peraí, tá aqui, eu tô aqui. Hoje, o presidente, justamente depois da declaração do Renato, estava lá. Pode ser uma coincidência? Parênteses. Eu não acredito. Pode, mas que o presidente estar lá é um sinal, é um indicativo, pra mim, tá meio que na cara. Agora, você pode dizer que é só pra dizer que tá unido, ou a minha leitura, e aí eu vou respeitar se você pensar o contrário, ou a minha leitura que é pra dizer, o chefe tá aqui, hein? Não esqueçam, eu é que mando nessa história aqui, eu que tenho a caneta. Mas, não é errado se disser que o presidente também foi lá pra mostrar a união e pra tentar acalmar o ambiente. O fato é, é claro que ele tá ali por conta de todos os episódios, passando por Adriel, exposição na imprensa, e chegando até a declaração do técnico Renato. No mínimo, uma medida ele está tomando pra, como dizia-se antigamente, e essa expressão começou no Estádio Olímpico, a sala da presidência ficava no segundo andar, e dizia assim, o presidente desceu no vestiário, porque o vestiário ficava no primeiro andar. Então, o presidente, quando ele descia, ele saía, era uma rampinha assim, o presidente ia pro vestiário do Olímpico, quando ele entrava, era pra, né, resolver as coisas no vestiário. E aí, se dizia muito isso na época do Olímpico, o presidente desceu no vestiário, agora, o presidente desceu da arena pro CT, pra tentar acalmar a situação. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo, pra ver mais vídeos.